Vitória! Um líder misericordioso que está sempre preparado para tudo. Me explica agora o que está acontecendo. Por que acabamos trocando de corpo? Me fala! Eu não sei. Como assim não sabe? Você não acha que você está calma demais, não? Eu sei que sabe o que aconteceu com a gente. Mais ou menos. Como assim mais ou menos? Se for o seu desejo, eu viajo para qualquer lugar para encontrá-lo. Eu sou autômata de auto-memórias. Violet Evergarden ao seu dispor.